Oi gente, a partir de agora nas minhas redes sociais eu vou contar pequenas histórias de coisas que aconteceram na minha vida artística e que eu guardo com muito carinho. Eu vou inaugurar contando como foi conhecer Tom Jobim e na época eu estava gravando essa canção aqui dele de Vinícius. Por que fostes na vida a última esperança? Encontrar-te me fez criança. Eu morava no Rio de Janeiro, estava chegando num posto de gasolina para abastecer meu carro, que eu olho Tom Jobim. Não me dei conta de ficar parada, olhei para a cara dele e disse eu amo você. E ele veio até meu carro para minha total surpresa. Chega o Tom Jobim na minha janela, olha para mim e fala como? Eu lhe amo muito, eu sou muito apaixonada por você. E tem uma particularidade, eu estou gravando no songbook, eu estava gravando na época, O Que Tinha de Ser, que é uma canção que era de Tom e de Vinícius. E ele olhou para minha cara, beijou minha mão e me disse que iria escutar com o maior prazer a canção O Que Tinha de Ser. Me deu um beijo e foi. E eu fui-me embora. Essa foi minha história com Tom Jobim. Guardo no meu coração para todo o sempre. Beijos! Porque foste na vida A última esperança Encontrar-te me fez Criança Porque já eras meu Sem eu saber sequer Porque és o meu homem E eu tua mulher Porque tu me chegaste Sem me dizer que vinhas E tuas mãos foram minhas Com calma Porque foste em minha alma Como um amanhecer Porque foste o que tinha De ser Olá, quem seus filhos! Amém. Por que tu me chegaste Sem me dizer que vinhas E tuas mãos foram minhas Com calma Por que foste em minha alma Como um amanhecer Por que foste o que tinha De ser Por que foste em minha alma Como um amanhecer Por que foste o que tinha De ser Por que foste em minha alma Por que foste em minha alma